Música Ama Quando o amor não sabe dividir-se A felicidade não sabe multiplicar-se Aulos Se sofres as aflições das dores do caminho Não deixes que o sofrimento te suste o passo indeciso Olhe adiante e segue Há sempre alguém que te chama Esquece os males do mundo Estuga o passo e ama Se a tristeza incontida Entrar no teu coração Não te deixes abater Vê a tristeza do outro Desse outro que te chama Esquece a própria tristeza Levanta o ânimo E ama Se a noite da amargura Cobrir de luto o teu peito Espera o sol da alegria Existe alguém que te chama Liberta-te da agonia Por esse alguém que te ama Não trates quem te acompanha Lado a lado na estrada Com quem te deva amar Olha esse alguém em paz Com essa paz que não clama Em vez de esperar amor Vai adiante e ama Levanta-te cada dia Esquecendo a noite triste Todos os males da vida Curam-se com o Evangelho Que nos traz remédio santo Diante de toda dor Esquece os teus próprios males Escuta a voz que te chama Encontra alguém e ama Rodrigo Bilhetes fraternais Acompanhol O Evangelho É normal Acompanhol O Evangelho Que nos faz Antes de aproxer Estou cansado I radio Obrigado.